Você que se sente pequena, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras de Deus, me pegue sua vida a Deus. Não deixe que sombras de Deus. Olá meu amigo, meu irmão internauta, que alegria poder estar com vocês mais uma vez aqui na TV Sinec com o programa Palavra de Fé. Deus, ele tem sempre um propósito na nossa vida, ele quer fazer parte de cada um de nós. E este é o momento de nós abrirmos o nosso coração para podermos ter a presença do nosso Deus. Deus, ele vai trazer a palavra da qual você hoje está ansioso para ouvir. Nós estamos aqui com dois convidados especiais, depois nós vamos apresentar. Mas como de costume aqui, eu quero elevar uma oração ao Senhor, pedindo a direção de Deus, para que este programa seja somente para a honra e glória de Deus. Eu vou curvar a minha fronte aqui e você curve a sua fronte aí. Santíssimo Deus e Eterno Pai, louvado, engrandecido, exaltado seja o teu santo, eterno e poderoso nome, Senhor. Obrigado, ó Pai, pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos concede de podermos ser instrumentos em tuas mãos, Senhor. Para que a mensagem, ó Pai, possa calar fundo no coração de cada ouvinte, de cada amigo, de cada irmão, Senhor. Que o Senhor nos abençoe com a direção do Espírito Santo e a proteção dos santos anjos. Por Jesus eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor. A você também, meu amigo, da rádio Ecoar, sempre tenho comunicado aqui, o nosso irmão Manuel, lá de Curitiba. Que Deus abençoe você, que nós possamos sempre estar juntos, conectados aí, falando desse amor maravilhoso. Nós precisamos muito de Jesus, principalmente no dia que estamos vivendo. Nós estamos vivendo aí em tempos difíceis, mas o Senhor, Ele disse, se você me buscar e crer em mim, eu te guardarei, eu te protegerei. Então pode ter certeza, meu irmão aí de Curitiba, meu irmão aí de Portugal, que sempre tem assistido também. E todos vocês aí, aqui no Brasil, fora que estão assistindo o programa Palavra de Fé, através da TV Sinec. Agora eu quero elevar uma canção ao Senhor, que você possa ouvir esse hino e louvar também junto conosco. Quando Cristo aqui viveu, o caminho nos mostrou. Cantarei de meu Jesus e tua graça exaltarei. Cantarei de meu Jesus, meu protetor, meu grande rei. Para andar no bom caminho, Ele deve em ti viver. Ele é sempre teu amparo, Ele é fonte de prazer. Ele é o caminho e a verdade, Ele é vida e salvação. A luz do mundo que ilumina a escuridão. Cantarei de meu Jesus e tua graça exaltarei. Meu protetor, meu grande rei. Meu protetor, meu grande rei. Quando Cristo aqui viveu, o caminho nos mostrou. Através de tuas palavras, o verdadeiro amor. Neste caminho vou andar e deste amor eu vou falar. A todos que quiserem com Jesus caminhar. Cantarei de meu Jesus e tua graça exaltarei. Cantarei de meu Jesus, meu protetor, meu grande rei. Para andar no bom caminho, Ele deve em ti viver. Ele é sempre teu amparo, Ele é fonte de prazer. Ele é o caminho e a verdade, Ele é vida e salvação. A luz do mundo que ilumina a escuridão. Cantarei de meu Jesus e tua graça exaltarei. Meu protetor, meu grande rei. 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 Deus é o nosso protetor, é o nosso grande rei, né? Maravilha. Eu tenho dois convidados em especial aqui. Nós nos encontramos na Coab, né? Lá na José Bonifácio. Verdade. E aí, eles vão se apresentar e nós vamos fazer um bate-papo aqui, conhecer um pouquinho da história do casal aqui, né? Vamos colocar o casal? Sim. Para que nós possamos dar um alô aí, o seu nome, o alô, a sua profissão, a igreja. Boa tarde a todos, que Deus abençoe, que a unção dos altos céus caia sobre a sua vida, sobre essa programação linda e maravilhosa. Estamos felizes pelo convite, irmão José. Somos grátis porque Deus tem algo especial para a nossa vida. Meu nome é Rubens. Faço parte da liderança do Conjunto José Bonifácio, Laita Quera. Ao meu lado está a minha esposa. Meu nome é Simone. Que maravilha. E aí, esse casal aí, a gente começou a conversar. Trabalharam com rádio também, né? Sim, a gente estava na Rádio Comunidade, ali em Guanaz. Fizemos um bom tempo. Aí temos que, não deu mais certo, acabamos saindo. Mas Deus tem algo especial porque a gente continua. Encontrei o irmão e hoje estamos aqui aí, falando para os irmãos, falando também, sobre um pouquinho sobre nós, o nosso ministério, a nossa profissão. Graças ao bom Deus. Isso, e é muito importante, né? Porque Deus, ele tem preparado bênçãos atrás de bênçãos para o seu povo, né? E muitas vezes a gente deixa de anunciar para as pessoas. As pessoas não conhecem. Eu gosto, quando eu trago convidados aqui, eu gosto realmente de conhecer um pouquinho da vida do convidado. Não, algumas vezes em cantores aqui, quarteto, eu pergunto para eles, de onde eles começaram, como que foi conhecer a Jesus, quais foram as maravilhas. E não é diferente aqui. Eu gostaria de saber, você falou do seu ministério, então fale aí um pouco do seu ministério. Falo, sim. Inclusive a sua esposa falou que você, falou para a minha esposa, que você é uma pessoa que não tem parada também. E quem prega, quem está sempre em atividade, e é complicado. Mas Deus tem provido muitos meios para que você seja um instrumento na mão dele, né? É verdade. Começou no Paraná, há muitos anos atrás. A gente morava ali em Porto Rico, Paraná, perto de Londrina, Maringá, aquele lado. E uma certa vez o meu pai, indo assim, para o trabalho, e como é roça, é sítio, é longe, ele encontrou um anjo no meio do caminho. E esse anjo falou para ele, você tem que seguir uma igreja. Olha que lindo. Começou ali o nosso ministério, a nossa vida. Eu estava no ventre da minha mãe, na barriga da minha mãe, e ele falou, chegou em casa e disse, mulher, mulher, eu encontrei um anjo, e esse anjo falou que a gente tem que seguir uma igreja. Igreja Adventista do Sétimo Tio. Amém. Foi algo espetacular, irmão José. Mas por quê? Porque minha mãe chegou, ficou estarecida da forma que ele falou, e ali ele falou, bem, a gente tem que ir nessa igreja, fica distante. Aí pegou meus dois irmãos, eu ali no ventre da minha mãe, já começamos a seguir. Tive nove anos nesse ministério, meu pai como obreiro, um pregador. Mas aí tem um porém, ele viu o anjo, falou para que conhecesse a igreja, aí vocês tiveram que ter um preparo, conhecer primeiramente, né? Sim, sim. A palavra de Deus, tiveram o estudo bíblico. E esse irmão, hoje eu não me recordo, a minha mãe até fala dele, que um dia a gente vai encontrar esse irmão, que teve paciência do estudo bíblico, nos ensinar ali a mensagem para o meu pai e para a minha mãe, e graças a Deus foram para o batismo. Amém. E vou me recordar até o final da programação, vou me recordar. E foi bênção. E meu pai e minha mãe se batizou, nós éramos pequenos, no momento ali não poderia, tá? E eles começaram a seguir a igreja lá no Paraná, em Porto Rico, bênção. Só que dentro desse nove anos de Mão José, acontece uma fatalidade. Eu já tinha nascido, né? Já estava ali com meus cinco, seis anos de idade. O meu pai se separa da minha mãe. Olha como é o inimigo, tá? O inimigo, Deus coloca o caminho certo, a mensagem ali para nós, porque a gente só descobriu agora, no final da história, ou melhor, agora que a gente tem 52 anos, 51 para 52, que a gente veio entender aquele início da história nossa. O propósito de Deus, né? O propósito de Deus para mim e para a nossa família. Minha mãe querida, do nascido, meus irmãos, todos estão na igreja, graças a Deus, com cargo, ali frequentando a família. E ele foi embora. E minha mãe teve que pegar dois filhos, mandar para o Mato Grosso, um aqui pela Vila Zate, né? São Caetano. E ficou eu e minha irmã com ela. Como não poderia, a gente não tinha mais condições de ficar ali no Porto Rico, ela ficou um bom tempo em Maringá, Londrina, só que aí ela falou, tem que ir para São Paulo, onde está a família. E ela veio para São Paulo, irmão José. Chegou aqui em São Paulo, a situação não foi fácil. E você imagina, dois filhos, três já distantes, um com o avô no Mato Grosso e o outro... Com idades... Já juvenil. Juvenil. É, todo mundo ali tem um ano e dois anos de diferença um do outro. Minha mãe teve a gente adolescente. E imagine que história. Mas por que eu falo uma história? Mas é uma história linda, que Deus tem propósito para os seus filhos. Mesmo que a gente está vivendo um deserto, esse deserto a gente só olha neste momento. E muitas vezes o inimigo coloca uma ilusão para achar que aquele deserto não vai acabar. Mas acaba. E aí chegamos aqui em São Paulo, vivemos numa situação precária e difícil. E quem dava conselho para nós, falava que aquela família da dona Cida, com os dois filhos, iriam morrer logo. Então você imagina, a gente não tinha esperança pelos olhos das pessoas. Perspectiva nenhuma. Nenhuma. Mas Deus tinha um propósito. E qual o propósito? Queridos, por isso que eu falo, acalma o teu coração. Se você está desempregado, situação difícil, questão de restauração, Deus tem certeza que vai te alcançar. Interessante mesmo, porque a história, quando Deus construiu a família para que a família seja uma família unida realmente. Unida, unida. Mas o trabalho do inimigo é realmente trazer o que? Discórdia. A separação. Mas você vê que Deus tem sempre um propósito na vida das pessoas. Ele pode trazer um, aquele um que trouxe, ele pode sair da igreja, mas o plano de Deus não era para ele. Ele simplesmente foi usado ali para que pudesse abrir o caminho e ter um encontro com Jesus. E aí que é a questão. E aí, irmão José, olha o que acontece. Minha mãe teve que sair do Paraná, uma cidade que eu amo, linda, maravilhosa, Curitiba, Paraná. Conheço um pouquinho lá, que meu filho está morando lá em Maringá. Que coisa mais linda. E um dia eu vou voltar, tenho certeza, vou estar pregando nessa cidade linda e maravilhosa. E aí, irmão José, passou-se 12 anos a gente aqui no São Paulo, a gente vivendo no Cotiço, a gente vivendo uma situação difícil, e a gente já não tinha já a separação. E tem um texto que diz assim, Provérbio 22,6, ensina o seu filho no caminho do Senhor, quando ele crescer, ele não vai desviar. Isto é promessa, querido. É certeza. Isto é real, irmão. É real. É real. E com 12 anos, já adolescente, porque adolescente começa com os 12, e aí minha mãe já numa situação difícil, morando com o meu padrasto, teve uma briga feia. Mas aí vocês continuando na igreja. Não. Aí o que aconteceu? Quando minha mãe, meu pai separou, foi embora, para a Bahia, e deixou minha mãe com cinco filhos, três teve que separar dela, e eu e minha irmã ficou com ela. E ela veio para São Paulo para tentar uma vida melhor, porque lá no Paraná era difícil. E aí ela veio para São Paulo, porque disse que aqui era mais emprego, a situação era melhor, e tentou conversar com os irmãos, mas as coisas não estavam fáceis. E a gente começou a morar num cultivo, uma vida difícil. Eu sei que cada um tem uma vida difícil. Tem, tem as suas lutas. Tem as suas lutas. E aí com os 12 anos, 12 anos, uma pessoa falou assim para mim, amigo Rubens, você quer, você quer conhecer um homem que pode ajudar a sua família? E eu falei, quem é esse homem? Ele é maravilhoso, eterno, de boa fama, perfeito. Eu falei, quem é esse homem? Porque a nossa mente, como a gente distanciou, nesse período, a gente nasceu na igreja, distanciamos um período, e o que aconteceu? Eu queria saber quem era. E esse meu amiguinho, me levou, irmão José, para a igreja católica. Uma igreja boa, uma igreja, tenho certeza que Deus, também vai chamar muitos. Pode ter certeza, aqui o programa, justamente é isso, é um programa que fala de Jesus. De Jesus. É Jesus centro de tudo. Amém. E aí irmão José, o que aconteceu? Com 12 anos, eu fui para a igreja, fiz crisma, e chegou lá, minha mãe falou, opa, opa, opa. Eu falei, que foi mãe? Você está indo para uma igreja? Eu falei, estou. Filho, a mamãe, o seu pai encontrou um anjo no meio da estrada, e mandou falar para nós, que a igreja é certa, a igreja que vai encabeçar um grupo, sabe, um povo, chama um povo chamado Adventista do sétimo dia. Você vai, procura essa igreja. Sabe onde eu morava, irmão José? Aqui no Belém. Do lado da igreja ali. Do lado da igreja. E eu fui procurar a igreja, ali na rua Belém. Quando eu cheguei na rua Belém, eu com 12, meus irmãozinhos já, junto com a gente. Um pouquinho maior. Um pouquinho maior todos, a gente se reuniu novamente, minha mãe buscou todos depois. Chegamos lá, olha que recepção, irmão José. Um rapaz, nos abraçou, de uma tal forma, nos acolheu. E a partir dali, dos 12 anos, até hoje, 52, vou fazer 52 anos, estamos na igreja, graças a Deus. Fim e forte. Só que, irmão José, claro que a gente teve uma situação de adaptação, de estudar a Bíblia novamente, que é importante. Dos 12 aos 17, irmão João, a gente veio morar na Zona Leste. É, 12 aos 17. Vamos lá, lá no finalzinho, lá em Itaquera. E eu fui pregar a primeira vez, aos 17 anos de idade. E um amigo meu falou assim, numa quarta-feira, falou assim, jovem Rubens, brigou muito para uma quarta-feira, uma hora e meia, não pode. E ali ele cortou as minhas asas, ali, irmão José. É, a empolgação, primeira vez. A empolgação, o brilho. O amor ainda ali, impegnado. Estava grande. Estava grande. E eu conheci uma mocinha nesta época, a Simone, Ferreira Tardes. Ao 17, ela conhecia minha irmã, já. Eu vim assim, conheci ela pessoalmente, com 19 anos. 18 para 19 anos. E ali a gente pegou uma amizade. Só que eu não preguei mais, irmão José. Só que depois que eu casei, depois dos 21 anos, que voltou novamente, a vontade, o desejo, de pregar e falar essa mensagem. Mas veio amadurecendo durante os anos. Só que, irmão José, para conhecer essa moça aqui, ela era de uma outra igreja. Ela era da Pentecostal, Assembleia de Deus. Ela é a mãe dela. E o pastor Luiz Gonçalves, 18 aninhos, eu com 17. meu amigo, o pastor Luiz, Deus abençoe. E ele ali naquele, juntamente com o pastor Campo Longo, nosso amigo. Muito gente boa. Muito hoje falecido. Descansando no Senhor. Descansou no Senhor, irmão José. E aí, sabe o que aconteceu? Trezentas almas quase. E sabe quem estava lá? Olha que benção. Conta um pouquinho dessa história, amor. Mas Deus, você vê a caminhada, como que Deus vai colocando os pontos certos, até chegar à conclusão, ele não desampara ninguém. É que nem você falou. Ele não falou aqui, a igreja católica, depois encontrei a igreja certa, não. A igreja certa é Cristo, nós sabemos. A igreja que nós buscamos é a igreja da palavra de Deus. E a palavra de Deus, aquele que segue a risca, está seguindo a Jesus. É a Bíblia, católica, espírita, pentecostal, todas as denominações, né? Ela tem aqui o fator da Bíblia. Não pode, pode falar. Então, aqui quer dizer que tudo isso daí, Deus já tinha preparado já para que pudesse ter esse encontro e desse encontro viesse. E assim, quando eu encontrei com ela, Deus me deu um sonho. Olha só. Dizendo que eu conheci ela e a gente não se gostava. E de repente, Deus começou a falar, é aquela que você vai casar. Para a vida inteira, meus queridos. Amém. Amém. E aí, aquilo que, sabe, os olhos bateu, amei, mas tinha uma grava, tem uma grava, tem uma restrição. O pai dela, racista, alemão, e não queria que eu namorasse. E ela me preparou seis meses, querido, seis meses, para levar a carteira profissional e pedir ela em namoro para o pai dela e para a mãe dela. Uma coisa interessante, Antigamente era assim, era tão gostoso, né? Era mais difícil. Eu também tive alguns poréns, eu não conhecia a igreja adventista ainda na época, mas eu tive esses poréns também de chegar no meu sogro, conversar com ele, quando eu encontrei com ele, sentei no sofá, eu acho que se tivesse um chuveiro do meu lado, não cairia tanta água que igual estava caindo no momento que eu estava conversando com ele. É verdade. Quando nós conhecemos a igreja adventista também, foi ali na Coab 2, em 1988. Foi realmente um grande batismo, eu fui para a igreja através de uma amiga minha, e lá nós nos batizamos, eu e minha mãe. E estamos até hoje, louvado seja o nome de Deus. Amém. Olha como Deus, lá na fazenda, em uma fazenda, em uma fazenda, daquele encontro, daquele encontro do seu pai com o anjo, olha o que aconteceu. E você sabe, irmão José, que a família dela veio todos, o pai dela racista, preconceituoso, se batizou na igreja juntamente com os irmãos, queridos, foi bênção de Deus, tudo isso, daquele encontro, com o anjo, conversou com o meu pai, e aí, voltava ainda o meu irmão mais velho, hoje, faz já mais de 20 anos que ele está na igreja, juntamente com a sua família, todos os meus irmãos estão hoje na igreja, são líderes de igreja, amém, ancião de igreja, e eu sou assim, abençoado por Deus, e quando aquelas pessoas, lá, sabe, lá no mestinho da minha vida, 12 anos, dizendo assim, que eu não tinha, futuro nenhum, oportunidade, e futuro, irmão José, que já morreria, pela situação, hoje, eu sou formado, você é formado em que? sou formado em direito, advogo hoje, graças ao bom Deus, minha esposa é formada em matemática, em matemática, em matemática, é, queridos, não olhe para o passado, não estabeleça uma residência no passado, hoje, estabeleça hoje, porque hoje, é a oportunidade, se eu ficasse olhando, ah, vivesse uma pena, ah, uma situação do passado, como seria a nossa vida hoje? nós não devemos de pescar, não, o que foi, o que foi afundado no fundo, do mar, deixa lá, já passou, a jornada é outra, Deus, ele, ele prepara o caminho, certinho para a gente, ele não deixa, uma, folha cair, uma folha cair, você vê que, história realmente, uma história muito bonita, da qual nós estamos ouvindo, meu amigo, da Rádio Ecoar, aí, em Curitiba, que a Rádio Curitiba, também, nós estamos fazendo, não só momento ao vivo aqui, como também a Rádio Curitiba, lá, a Rádio Ecoar, lá em Curitiba, com o nosso irmão Manuel, um abraço para o nosso irmão Manuel, aí, que Deus abençoe, e nós vamos estar aqui, falando mais ainda, nessa questão, só, dá uma, interrompida aqui, tem hora que a palavra não sai, nós vamos parar um pouquinho aqui, porque eu quero anunciar para você, o que ele está citando aqui, você que ainda não conhece, e quer conhecer, a igreja Adventista do Sétimo Dia, você pode encontrá-la, vai no Google ali, digite, www, encontra uma igreja, e você vai encontrar uma igreja, e vai estudar a Bíblia, sem, se preocupar, ah, que aconteceu comigo, a gente não pode, não existe preconceito, não existe acepção de pessoas, em questão da religião, justamente, eu creio que Deus, ele está, como diz, João 10, 16, vai existir um pastor, e uma igreja, um rebanho só, um só rebanho, isso, então assim, aqui o que a gente está missionando, é um testemunho, uma vivência, que aconteceu na minha vida, e nesse trajeto, encontrei a minha querida esposa, fazemos, fizemos agora em outubro, 32 anos juntos, e casados, o pastor Luiz falou assim, que a gente tem que contar juntos, e casados, 30 anos de papel passado, mais juntos, 32, temos, foram três filhos, um faleceu, estaria com 30, hoje tem um UES de 27, vai fazer 27, tem a Laís, vai fazer 22 anos, um abraço para o UES, e a Laís aí, que Deus abençoe, e vou dizer para vocês queridos, o trajeto, a jornada não é fácil, só que você tem que existir esperança, duas coisas que eu falo, irmão José, que é importante, confiança em Deus, e perseverança, Jesus ele diz, lá em São Mateus 11, vinde a mim, todos que estão cansados, nós estamos cansados, nós estamos sobrecarregados, nós estamos oprimidos, aqui neste mundo, este mundo está obscurecido, de uma forma, que a gente realmente, se for olhar, nós não vemos saída, não, alguém vai falar para você, olha, você não vai ter esperança na tua vida, na situação que você se encontra, sua família se encontra, vocês podem esquecer, que ninguém vai estender a mão para vocês, mas aí está o segredo, quando você abre o coração, Jesus diz lá em Apocalipse 3, 20, eis que estou à porta, e bato, e bato, se você ouvir a minha voz, e aquele momento, que o seu pai teve o encontro, ele ouviu a voz do Senhor, abriu o coração, aceitou a palavra, trouxe a família, não se sabe, se ele está ou não, na igreja? Agora, a pergunta é, o irmão fez a pergunta, a questão, se ele está na igreja, eu mandei, assim, hoje ele está com 90 anos, eu perdoo meu pai, onde ele estiver, ou está, se estiver vivo ainda, ou não, porque é uma situação de família, que a gente, não podemos condenar, Mateus 7,1 fala, não julgais para ser julgado, eu não tenho que julgar meu pai, porque eu não estava lá, a situação, a situação, que se encontrava a esposa, minha mãe e ele, hoje a minha mãe fala algo, porém, hoje como advogado, como operador de direito, a gente tem que entender, que tem que ter as duas versões, não somente uma versão, porque é complicado, a bíblia mesmo relata, uma ou duas pessoas, Mateus 18, tem que ter uma ou duas pessoas, para estar comprovando aquilo, então, o irmão José, o que aconteceu? Ele foi embora, deixou minha mãe com cinco filhos, e minha mãe, hoje, graças a Deus, está com 72 anos, a minha mãe, só para vocês entenderem, voltar um pouquinho para o passado, a minha mãe foi entregue como valor de terra, mas por que assim? Meu avô era caixeiro viajante, alugava as terras, e teve uma grande geada no Paraná, você sabe que o Paraná é muito frio, é complicado, e acabou as plantações, a geada acabou com as plantações, o meu pai era dono das terras, e o meu avô ofertou as duas filhas, falou, você pega uma de 12, ou pega a de 14, qual que você quer, seu Tonho? Fez que nem no passado, não é? É. Isaac não, foi... O quem é o... É, foi Jacó. 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 Se não me engano, é que teve Raquel, que trabalhou, sim, sete anos por uma, e foi enganado. Isso, mas, sabe irmão, José, é engraçado, porque eu falo assim, a nossa história, é igual a história da Bíblia. É, mas a história... Não muda nada. Todas as histórias... Você vê que a Bíblia é extraordinária, ela é espetacular, mas a sua história, está dentro aqui, está dentro da Bíblia. Cada um, cada um tem a sua história, e a sua história é linda. É linda. Só falta realmente os olhos abrirem. Isso mesmo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos, Salmo 109, 105. Isso. Aí está a resposta, das bênçãos de Deus. Deus, quando ele estava com Abraão, que ele tirou Abraão, lá da terra dele, lá da terra dos caldeus, Sim. Ele disse, Abraão, saia da tua parentela. Isso. Saia da tua parentela. Vá para uma terra onde eu vou te fazer grande. E o teu nome será bendito em todo lugar. Você será uma grande nação. Como as estrelas do céu. Como as estrelas do céu. E todos aqueles que te abençoarem, Abraão, você vai se abençoar. Todas as nações vão ser abençoadas através de ti. Olha que bênção. E todos nós somos uma estrela. Verdade. Nós vamos brilhar se nós buscarmos o caminho certo, a luz certa. Se nós conectarmos certo a tomada. Se não... Mateus 5, 13, 14. Fala, Voz é o sal do mundo. Voz é a luz do mundo. A luz e o sal. Você vê essa minha história. Eu poderia ter uma revolta do meu passado, do meu pai. Sim, sim. Teria toda a justificativa. Contra a nossa igreja. Principalmente. Que meu pai foi adventista há muitos anos. E ele que criou toda a situação. Porém, eu não tenho revolta. Porque Deus, ele pega aquela sementinha, como o irmão falou de Abraão, ele compartilha. Vai germinando. Vai multiplicar. Vai germinando. Vai multiplicar aquela sementinha lá na frente. Naquilo que a gente vê que parece uma tragédia, irmão José. Uma bênção. Deus torna-se uma bênção. Uma bênção. E a gente tem que entender isso. Por isso que se você está me ouvindo agora, esta tarde para a noite, se você acha que você está em uma condição de miséria, desamparado, Deus vai te abraçar nesse momento de pandemia, situação difícil que está no mundo. Deus vai estar contigo. Só que você precisa ter um relacionamento com Ele. Sim. Isso é importante. Porque muitos querem Deus, mas não querem compromisso. Não. O problema do ser humano é este hoje. Eu quero estar com Deus. Eu estou com Deus. Para mim, Deus é tudo. Só que eu não guardo os mandamentos. Eu não respeito o meu próximo. Fica difícil. Eu não faço nada que seja para a honra e glória de Deus. Aí está o porém. Antes de nos batizarmos, o que teve que acontecer? Eu tive que ter um relacionamento com Deus, conhecer a Deus. Uma convivência, né? Vamos aqui, casal. Sim. Você conheceu ela? Sim. Casou logo que conheceu? Não. O que teve que haver? Precisava ter um relacionamento, um conhecimento, um namoro, uma preparação para a gente... Dia a dia? Sim. Conhecendo. O irmão falou até importante, bom José, porque assim, as pessoas acham que a oração... Ah, Mateus 7, 7. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Espera um pouquinho. A oração... Tem alguns fatores aí. É, a oração não é para uma busca de propósito nosso. A oração é para conhecimento de Jesus. É igual um amigo. O enriquecimento espiritual. Sim. E a oração é para você conhecer quem é seu amigo. Sabe? Hoje as pessoas, igual eu e minha esposa, de 32 anos, a gente só te conhece de olhar. Imagine você, tendo um relacionamento maravilhoso com Deus, você olha para o céu, Senhor, eu já sei o que o Senhor deseja de mim. Porque o relacionamento é um diálogo. Não é monólogo. É um diálogo que você vai falar com Deus e nesse relacionamento, e nessa amizade, nessa parceria, o seu irmão, o seu amigo, o seu Deus, o nosso Deus, ele vai te responder. Então, precisamos ter essa parceria, essa amizade, esse relacionamento, irmão José? Com certeza precisamos. E aí, quando eu falei com o pai dela, e eu apresentei já de imediato, comecei a gaguejar, irmão José. Imagina. É um alemão. Imagina. E eu falei, eu quero namorar a sua filha, ele mandou, entra. E quando ele falou, entra. Aquela voz que o coração fica batendo, pula para fora. O meu coração, automaticamente, já tirei a carteira do bolso, de trabalho, expliquei para ele, olha, eu trabalho. Ele olhou para mim, falou assim, tudo bem, entra. Eu entrei, ele falou assim, você quer namorar com a minha filha? Então, a partir de domingo, você vai ter que estar aqui para almoçar, para tomar o café da tarde e jantar. Querido, bom José, eu ia de gravata todos os domingos, não ia, querida? Ia. E quando eu não fui, por isso que eu falo, o relacionamento é fácil? Para você conquistar, manter? Não, é igual Deus, de repente você está em uma situação, conversa com seu amigo. Muitas vezes você fica tremendo, as pessoas pensam que o tremer, é medo, mas não é medo. Não. O tremer é sentir a presença de Deus, é sentir a grandeza de Deus, e que você é dependente dele de tudo, que você precisa de Deus. Essa parte que você colocou, é muito interessante, meu amigo internauta, meu amigo do Facebook também, da Rádio Ecoar, o que que acontece? Antigamente, se seguia os preceitos corretos. Sim. Você para namorar uma pessoa, uma pessoa oposta, você tinha que ir à casa do pai, pedir autorização e namorar. Hoje, infelizmente, mudou-se tudo. Hoje, estamos juntos, vamos ficar? Se dá certo, deu, aí vem uma criança, aí se ficar, deu, se não deu, a criança é quem sofre, a mãe fica com a criança, hoje vamos jogar no orfato, anato, quer dizer, são consequências que doem no coração. Então, comportamento é difícil. A gente precisa, a gente precisa muito de Deus. Por que que você tem essa vitória hoje, de ser um advogado, de você ser uma professora de matemática? Porque lutaram, pediram a presença de Deus, se entregaram a Jesus, e Jesus, ele fez a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Claro, com certeza. a oração que você está dizendo, nós temos que fazer a nossa parte, e a nossa parte é a obediência, a palavra de Deus. Amém. Se nós buscarmos, quando ele falou para Abraão, se você for obediente, Abraão, olha, toda essa terra aqui, de Canaã, é tudo tua. Você, o seu filho, o seu neto, o seu bisneto, o seu tataraneto, todos eles, vão herdar essas terras, as bênçãos, vão recair sobre toda a sua família. Agora, se você se desviar, não posso fazer nada. de Deuteronômio, capítulo 28, do 1 ao 14, que fala que é bênção, e do 15, fala que é a maldição. Se você quer bênção, querido, a palavra está aqui. Segue a risca? Segue a palavra. Tem um texto, ex do 15, versículo 26, quando o povo saiu do Egito, e começou a murmurar, reclamar, e Deus falou assim, se vocês quiserem bênção, se vocês querem saúde, medite de dia e de noite. Salmo, capítulo 1 também. Isso, 1, versículo 2 também. Medite de dia e de noite na palavra. Precisamos hoje viver isso. Não temos que ser, nem um canto, nem o outro. Você casa, você casa, ela vive na casa dela, você na sua casa? Misericórdia. Que casamento é esse? Não dá. Quando o casamento existe, os dois têm que estar juntos. E esse casamento é Deus e nós. Se nós estivermos conectados juntos com Deus, esse casamento vai até o final. E ele honra a palavra, Deus honra a palavra. Agora, nós, muitas vezes, não honramos. Nós queremos separação. E esse semestre, fomos voltados na nossa igreja, irmão José, como diretores de lar e família. Só uma pergunta, o que significa lar e família? Sim, quer explicar bem. Lar e família é um departamento que ali está para a igreja, para ajudar em qualquer situação, seja ele juridicamente, porque é a minha função, espiritualmente, a igreja espiritualmente. Se existir qualquer situação que ocorra, a gente encaminha para um profissional, porém, a gente não quer chegar nesse momento, mas a gente está ali para ajudar espiritualmente. porventura a acontecer. Sim. Você sabe que o inimigo, Mão José, ele anda ao derredor. Derredor. Ele coloca situações em que realmente, muitos casais hoje não têm uma consciência, não têm Cristo, acaba deixando, mesmo dentro da igreja, acaba deixando se influenciar e muitas vezes é até em tragédia. Existe uma pesquisa, dentro do direito, que o feminicídio cresceu muito, queridos. Muito, muito, infelizmente. Por que o feminicídio cresceu tanto? Porque as pessoas estão com raiva, não estão suportando, não tendo paciência. Então, chega um ponto que o fruto do Espírito lá em Galatas capítulo 5, sabe, como Deus falou lá em Mateus 24, 12, que o amor vai esfriar de quase todos. Quase todos. Mas o seu amor, querido, não deixe esfriar. Não podemos, nós, viver o mundo. Deus falou assim, viva o mundo, mas não fazer as coisas do mundo fácil. Sim. Porque esse esfriamento que existe, se você pegar, a gente almoça num restaurante, você pega um metrô, pega um ônibus, as pessoas olham para você, verificam se você é, dá para sentar do lado, se você, o aparência, o seu comportamento, as suas palavras. Palavras. Hoje está dessa forma. E o lar e família está para ajudar a igreja. Qual é o nosso trabalho lá na igreja? Você quer falar um pouquinho do nosso trabalho na igreja? Ela está um pouco tímida. Está. Mas pode ficar à vontade, viu? Eu falo para ela que ela é professora, dá aula, trabalha no hospital Adventista também, aqui da Liberdade. Um abraço para o pessoal do hospital, não é isso? Sim. Um abraço para a equipe também, para a nossa equipe lar e família, que são bênçãos de Deus. E dizer assim, o lar e família, ele é o ministério que veio para ajudar as famílias da igreja. e a família não é só o casal, irmão José. É o contexto... Uma equipe. Sim, temos uma equipe, graças ao bom Deus, uma equipe maravilhosa que está com a gente. E essa equipe veio para ajudar não só o casal, mas também o contexto de família, que são filhos, sabe? Os parentes, tudo que seja família, a igreja está à disposição, ou melhor, o lar e família está à disposição. Então, não é somente membros da igreja, não é? Não, não. É a comunidade em volta, todos aqueles que tiverem, procurarem auxílio, o lar e família vai lá tanto socorrer fisicamente, vamos dizer assim, juridicamente, porque muitas vezes hoje, famílias hoje estão postando, eu vi uma cena na televisão hoje que pessoas bem vestidas comendo sopa no mercadão. E é complicado. Então, famílias que são destruídas justamente pela situação financeira hoje, não têm o mesmo pensamento, não têm a mesma ideia, e acabam se deixando levar e se preferem se separar do que lutar junto até o fim. A nossa igreja, irmão José, tem ali de membros, tem uns 600, cabe ali mil pessoas, é uma igreja grande. É, igual a da minha igreja, lá da Formosa. Isso, isso mesmo. Só que acontece, a gente fez um mutirão da recepção, conta um pouquinho, amor, disso aí. E vai ter agora, no final do ano, não é? Todo final do ano, vocês fazem? Isso, no caso, é a secretaria que faz o cadastro dos membros. Nós temos em torno de umas 150 famílias que foram passadas para nós, para nós estar assessorando. E aí, nós vamos estar trabalhando com eles na parte espiritual, também na parte física, em momentos de família, de união. Certo, certo. E Deus, com certeza, vai ser honrado. Porque o propósito de Deus, aí eu volto lá para o seu pai. É. Como é lindo, fala a verdade, Deus trabalha de uma forma assim, que estava ali acabado, agora não quero mais saber, porque, olha aí, um adventista, a igreja não disse que era a igreja verdadeira, mas olha aí o que aconteceu, foi separado, meu pai foi embora, minha mãe, ele conheceu a igreja adventista, então esse anjo aí é mentiroso, esse anjo aí é mentiroso, porque olha aí, poderia dizer isso. Deus não quer que uma família se disfarça, destrua, verdade. Mas louvado seja Deus, porque Deus tem um propósito na nossa vida. Amém. E esse propósito é aqui, o exemplo, vós sois as testemunhas de quem? É verdade. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, a quem escolhi. É verdade. Olha, lá em Isaías 4310, eu passo muito, até a minha esposa, ela fala de novo isso daí, mas é que ela tem que ser relembrada, porque são fatores que acontecem na vida do ser humano. O ser humano precisa de Deus, e quando ele abre a porta, nós somos escolhidos por Deus. Se nós seguirmos, você trabalha por conta hoje. Sim, sim. Mas trabalhou de empregado. Sim, 33 anos. E colocava o uniforme da empresa. Sim, trabalhei 33 anos registrado, e agora faz 3 anos que eu trabalho com o perador de dedo. Sim. Então você coloca o uniforme da empresa. Hoje nós temos que colocar que uniforme? O uniforme de Cristo. De Cristo. Qual que é o uniforme de Cristo? A palavra de Deus. É a Bíblia. É vestir de toda a palavra. É a Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra, ela é a armadura, ela é tudo para a nossa vida. Então se eu sigo a Cristo, eu tenho que vestir a camisa aonde? Com certeza. Aonde? Só na igreja? Não. Ou nesse momento que nós estamos aqui? Como embaixador, irmão José, como embaixador a gente tem que representar. Em todo lugar. A gente pegando aí os embaixadores em outros países, ele representa, ele fala a mesma língua, ele tem que saber os códigos, ele tem que saber as regras. O presidente está aqui, mas o comitivo está lá. Sim, com certeza. Representando ele. E como Deus, ele fala que a gente é embaixador, a gente tem que saber as regras. Temos que sim. Conhecê-lo. Não só de boca para fora, mas sim o conhecimento do qual nós temos a palavra de Deus. Viver. Viver a palavra. E como o irmão falou algo, como o nosso ministério, assim, a gente distribuiu as nossas identificações, o telefone, se a igreja precisar para qualquer situação, a gente distribuiu ele para umas 300 pessoas nesse sábado, e a gente entregou na recepção, falamos que estamos à disposição da igreja, o que precisar. O irmão mencionou que tem gente de gravata se alimentando aí fora numa situação precária. De manejão, precária. Dentro da igreja, irmão José, tem pessoas assim. Tem. E o lar e família representa a sensibilidade para enxergar isso. Amém. E muitas vezes a gente olha assim, irmãos que estão passando uma situação difícil, complicada. Tão próximo da gente. Tão próximo de nós. Por isso que a nossa equipe, um abraço para a nossa equipe, a Milton, a Adriele, o Tiago, a irmã Sônia, graças a Deus, e assim, dizer que estou feliz por isso. Amém. Só que, além dessa equipe, também eu tenho a minha equipe de liberdade religiosa pela profissão. Certo. Por que liberdade religiosa? É um momento que a gente vive difícil, a gente olhando para outros países, aí, irmão José, a gente vê a situação, como se encontra, a liberdade em que está uma palavra, hoje, ela é complicada, existe aí fora a situação que hoje nós vivemos num país laico, o Brasil é um país laico. e outros países aí que não é, que está complicado, nós estamos vendo a opressão, e a gente tem que agradecer a Deus. Muito, muito. Irmão José? O nosso tempo, ele já está sendo limitado, é tão gostoso que a gente não percebe, o tempo passa, e a gente, quando vai ver, já foi embora, mas, aqui foi um grande testemunho, de um casal que está aí lutando pela causa de Deus, mostrando durante 32 anos aí, que não vão desistir, pois Cristo disse que volta logo, e eles querem estar juntos com a família, e com os irmãos que estão ali, você que ainda não conhece uma igreja, novamente, eu volto a dizer, você pode entrar ali no Google, buscar ali, www, encontre uma igreja, você vai encontrar uma igreja adventista, do qual vai te auxiliar, tanto na parte alimentícia, como na parte jurídica, na parte médica também, psicológica, temos profissionais já à disposição, médica, a gente vai ter um curso agora, a gente vai estar reunindo a equipe com o médico, temos um psicólogo que é um sobrinho nosso, olha aí, tem um psicólogo que é um sobrinho que mora em Minas, que vai estar à disposição, eu creio nisso, então, olha como Deus vai estar nos ajudando, a gente já conseguiu alguns pastores para estar partilhando, compartilhando as suas experiências com Cristo, a sua família, não é isso, se Deus quiser, janeiro promete muitas coisas boas. Amém, se Deus quiser, 2021 está aí, a gente tem que estar cada vez mais firme na rocha, e a rocha é Cristo, eu agradeço aqui pela presença dos irmãos, que Deus abençoe o seu ministério, não só na igreja, mas profissional também, porque é um conjunto, não é? quando nós buscamos a Deus, Deus faz tudo por completo, Ele não deixa nada pela metade. É verdade. E você pode ter essa esperança e essa certeza que Deus vai transformar a sua vida, você que está ali lutando com as drogas, com a prostituição, você que está aí lutando com a bebida, com tudo, você busque ao Senhor, porque Ele vai te iluminar. Amém. É uma história de dor tão cruel, tão triste, quando aquela cruz Cristo levou nos ombros. Não somente uma cruz levou, mas também toda culpa e dor, com amor sobre si tomou o nosso frisão. Quando aquela cruz Cristo levou nos ombros, era peso demais pra suportar sozinho. não somente uma cruz levou, mas também toda culpa e dor, com amor sobre si tomou o nosso cruzão em nosso lugar. mais a cruz do calvário é a nossa vitória, mas a cruz do calvário é a nossa vitória, vamos lá no céu nos encontrar essa é a promessa de Jesus que lá no céu nós vamos nos encontrar. esse homem na cruz modificou a história glória, glória, hoje nós temos fé que ele virá glória, não somente uma cruz levou, mas também nossa dor, com amor sobre si tomou o nosso pesar em nosso lugar. Mas a cruz do calvário é a nossa vitória, que ele se viverá eternamente para nós vamos lá no céu nos encontrar vamos lá no céu nos encontrar vamos lá nos encontrar lá no céu amém vamos lá no céu nos encontrar que Deus possa abençoar a cada um de nós que nós possamos estar cada vez mais firmes na promessa do senhor que em breve ele voltará e nós estaremos juntos lá no céu pode se despedir para que a gente Deus abençoe a todos vou estar agora dia 28 em Guararema quem quiser me acompanhar acompanha pelo face estou lá no face tá bom passo o face é Rubens fala só o face que eu não lembro agora é Rubens Silva dos Santos procura lá procura lá você vai encontrar todo o meu trabalho o que eu faço as minhas palestras amém 28 aurora depois pois estamos em Guarulho graças a Deus Deus abençoe a todos e obrigado irmão José pelo convite Deus abençoe você meu amigo da Rádio Ecoar e você meu amigo internauta aí do Facebook do Instagram que está acompanhando o nosso programa Deus abençoe a cada um de nós amém Deus abençoe a cada um de nós Deus abençoe a cada um de nós